E agora, com vocês, Ivan Taborda e seus 40 anos de patacoadas. Vamos aplaudir! E no resbundo da gaita do velho José Luiz, que dormia um sono em cima da cordeira e floreava mais ou menos deste jeito, prosseguia aquela charla no bolicho. Quando foi, de repente, a velha Quitera entrou no bolicho, e eu dou um fastino, que fazia muito tempo que não via ela, disse, mas onde é que a senhora andava, que não tenha aparecido? Diz ela, pois eu me cambiei uns dias aí para as bandas do norte. O senhor sabe que morreu o meu filho, né? Então, fui lá acender umas velas para ele. E a senhora foi bem de viagem? Pois é, só que quando fui acender as velas lá, o pessoal não me deixaram acender as velas. Mas por que não deixaram a senhora acender velas para o seu filho? Pois é, porque eu me fui lá acender as velas, né? E fui acender lá na frente do banco do Brasil. Bem na porta. Aí o gerente achou ruim, disse que eu tinha que acender vela lá no cemitério. Daí eu perguntei para eles, mas meu filho é agricultor, morreu? Dispuso, então, a senhora tem que acender vela lá no cemitério, não é aqui. Ué, mas os agricultores não estão tudo enterrados aqui no banco? E continuavam as conversas de bolichos. Daí a pouco chegou um índio velho que já tinha tomado uns tragos lá para adiante. Chegou e entrou no bolicho, já meio cambaleando e batendo num e no outro. Sentou lá num canto, de repente houve uma encrenca, uma briga bem grande. E esse índio que chegou meio cambaleando era o tal de Peia. E de repente deu-se uma briga e tinha um índio muito valente, um tal de Antônio. E este Antônio sentava ali a mão no vidro daqueles índios para virar cambote no ar. E a indiada voava de três, quatro nele e ele paulhando todo mundo. De repente o Peia velho que estava num pormedonho levantou lá de um canto. Para cachorrada, para, para. Olha aqui. E meteu o dedo na cara do valente e disse. Olha, tu bate nesses miseráveis aí, nesses coitados. Por que tu não bate em mim que tu ame cachorro? Bata de mim! O índio carcou-lhe a mão na raiz do ouvido dele. Falei, pacote no chão. Aí ele levantou meio tonto, pegou o chapéu e disse. Olha, companheiro velho. Tu vai bater em cavalo. Homem não aguenta. E de repente o rolo acalmou-se. Quando foi dali a pouco encosta um automóvel na frente. Os magrinhos, cabeludos. Ouvindo uma música bem incrementada. Pararam na frente do bolicho do compadre Fausto. Deram uma olhada. Diz, aí só tem grosso. Vamos dar uma chegada aí. Vamos dar uma gozada com esses grosso. Aí o Faustino já foi encontrar eles lá na porta do bolicho. Vai lá, rapaziada. O que é que vocês querem? Aí um dos magrinhos foi e disse. Oh, grosso. Esta estrada aqui vai pra onde? Depende. Não sei pra onde é que vocês querem ir. Se vocês querem ir pro meio do inferno, fica uns cento e tantos quilômetros daqui. Se vocês querem ir pra Pupu, que o pariu, fica mais ou menos uns 20 quilômetros. Agora, se vocês querem tomar no rabo, podem ir apiando que já chegaram. Ah, mano, me corria a charla no bolicho e a gaita do Faustino falava as sete línguas. Era mais ou menos esse jeito. A gaita era do Faustino e o gaiteiro era o José Luízo. Ali há pouco, chegou um tal de alvaristo. O gaúcho é inclinado à quebra. Chegou numa égua muito bonita, uma égua preta. Amarrou a égua da porta do bolicho e entrou pra dentro. E disse, se é o Faustino, o senhor me arranja um lençol branco, um lençol bem grande, que eu quero cobrir a minha égua. Eu vou deixar ela coberta ali fora. Diz o Faustino, mas por causa do frio, ué? Diz, não, é que a minha égua tá no cio. E aí tem uns baguazinhos muito vagabundos, eu não vou querer que os baguazinhos cubram a minha égua. Aí pegou um lençolzão branco, botou por cima da égua e entrou e começou a beber trago e contar caos, e beber trago e contar caos e escutar o toque do José Luízo. E as horas foram se passando. Quando ele saiu lá fora, cadê o lençol lá de cima da égua? Não tinha mais. Só tava um guardanapinho embaixo do rabo. Ali a pouco chegou um próprio, ele é cavalo. Apiou do cavalo, chegou e disse, o Faustino, o Faustino além de tudo era capelão lá daquela região, rezava a missa e tal, na falta dos padres. E chegou e disse, o Faustino, eu vim aqui, pro senhor ia até lá em casa. Falei, em casa que a minha avó tá passando muito mal. Mas tá mal uma barba aí, eu queria que o senhor fosse benzer ela lá. E o Faustino meio com preguiça, dei um frio medonho, né? Deu bolicho cheio de gente. Diz, ai meu filho, mas se ela tá tão mala assim, não adianta eu ir. Vou fazer uns benzimentos daqui mesmo, porque quando eu chegar lá, ela já morreu. Fiz ela, se ela tá mal desse jeito. Diz, não, ela tá mal. Mas o senhor vai comigo, seu Faustino. Vamos lá. Mas eu já te falei, rapaz, chega lá, ela já morreu, não adianta eu ir. Diz, não, eu deixei uns entretendo ela lá até a MC chegar. Eu pego, velho, que tinha tomado aquele tapão na raiz do ouvido, dormiu um sono, levantou, tomou mais uns tragos. E dali a pouco, deu outra alteração. Começou a gritar, atenção para o leilão de hoje. Ao leilão de hoje, eu tô leilando o prefeito. Quanto é que vocês me dão pelo bicho? Dez mil reais eu tenho pelo prefeito. Quem paga mais? Dez mil reais eu tenho pelo prefeito. Vamos cobrir o lanche. Dez mil reais eu tenho pelo prefeito. Dali a pouco, o delegado tava lá dentro, chegou e disse, Ô, para com isso aí, para com isso aí. Ô, civil, tá gritando o prefeito no leilão aí, rapaz. Você sabe que isso é um crime? Eu vou te prender por causa disso? Onde se viu o leilão, o prefeito? Aí tava um outro bêbado lá no canto, levantou e disse, ô, delegado. Vamos fazer o seguinte, o senhor, o senhor não, não prenda o coitado do pé. O miserável índio bom, vivedor, ele só tem esse defeito. Ele bebe uns tragos meio demais, pega qualquer porcaria e põe no leilão. E o Faustino, velho, além de ser o bolicheiro, era o candidato a prefeito. O Faustino mandou escrever tudo quanto era porteira que tinha, mais ou menos assim. Vote para Faustino, para prefeito. Você olhava numa árvore e tava escrito, vote pro Faustino, para prefeito. Olhava no outro pau na beira da estrada e tava escrito, vote para o Faustino, para prefeito. Aí os inimigos deles, contrário político, foram escrever o lá. Antes, não. Em toda parte, não. Então ficou assim, não vote para Faustino, para prefeito. Aí os peões deles chegaram lá e disseram, Fausto, o que é que nós vamos fazer? A indiada escreveu lá nas porteiras assim, não. E daí ficou, não vote para Dom Fausto, para prefeito. Como é que fazemos? Não tem problema, moçada. Agora tu pega um pincel e vai lá e escreva embaixo, para ver o que acontece. E o índio mais faceiro que tinha naquela região era um tal de mané pose. Um anel em cada dedo e sempre mais enfeitado do que papo de graias. E de repente o manézinho entrou para dentro do bolicho, de bota nova, de lenço novo, de chapéu novo, de bombacha nova. Chegou e deu um tapa na bombacha e disse assim, disse... Estou muito mal de bombacha, não, indiada? E deu uma caminhada, arrastou as esporas e disse... Estou muito mal de esporas, não, chegou. Deu um tapa no chapéu. Estou muito mal de chapéu, não, chegou. Deu uma ajeitada no nó do lenço e botou um perfuminho, aquele amor gaúcho. Estou muito mal de lenço, não, indiada? Aí um que estava lá, um vivente não aguentou, levantou e grudou ele para o colarinho, encostou na parede e disse... E a tua irmã, como é que está? Como é que está a Cacilda, tua irmã? Bonita sempre? Diz, calma, vivente. A Cacilda foi para um convento, foi ser esposa de Cristo. Estou muito mal de cunhado, não, indiada? Aí o outro gaúcho foi chegando para o lado do balcão e disse... É o Faustino, o senhor tem alguma coisa para a gente comer aí? O Faustino pensou um pouco e disse... Olha, vivente, hoje nós temos aí, eu mandei fazer língua, língua de gado. É, temos língua ao molho com polenta. Aí diz ele, não, muito obrigado. Eu não como nada que sai da boca do animal. Aí o Faustino pensou um pouco, deu uma fumaciada no cigarro e disse... Bueno, mas tu não vai sair daqui sem comer alguma coisa. Não come nada que sai da boca do animal, né? Não, não, não como nada. Gritou para a mulher, disse... Fulana, tu frita uns quatro, cinco ovos aqui para o meu amigo. E continuava os papos que rolavam naquele bolicho, naquela tarde de um frio medonho. E de repente, o vivente tinha pendurado o pala. Aí o Dango, o Dango era um índio muito danado, foi lá e desenhou a cabeça de um burro no pala do vivente aqui. Aí quando ele foi pegar o pala para sair, que abriu o pala, estava desenhada a cabeça de um burro. Ele olhou para toda a turma dentro do bolicho. Escoita aqui, indiana! Qual foi de vocês que lavou a cara e veio enxugar aqui no meu pala? O Dango velho aprontava essa. Uma vez, uma índio deram um corridão nele e ele saiu correndo pelos fundos de umas casas. E tinha onde tinha uma privada, tiraram a privada e ficou só o buraco. E cheio de coisa dentro. E não há de ver que o Dango velho cai lá dentro. E ficou com o esterco mais ou menos pelo queixo. Aí correram lá para tirar ele de dentro daquela buraco, daquela latrina. Quando ia um pão da escada, ele gritou, Zoya, por favor, não faça um ondinha. Ah, ué, e o delegado era o seu Juca Taborda. E o Juca velho estava lá tomando um trago. E dali a pouco chegou um pessoal que tinha dado uma briga numa festa. E todo mundo chegou para ser queixado. Zoya, meu Deus do céu. Veja só o que me aconteceu. Zoya, foi uma bárbara. Me fincaram um facão nas minhas costas aqui. O senhor dá uma olhada aqui. E além disso, ainda mataram dois irmãos meus. Mataram meu pai. E balharam a veinha, minha mãe, que está aqui. Diz que é bárbara. Mas quando ele virou-se assim, estava um facão enfiado inteirinho nas costas. Bárbara, um facão enfiado nas costas. Mataram dois irmãos, mataram o pai e balharam a mãe. Aí eu faço assim. Aliás, o Juca ficou muito penalizado. Foi e disse assim, diz. Meu Deus do céu, mas isso deve estar doendo uma barbaridade. Esse facão enfiado nas costas. Diz, não, seu Juca. Ele dói um pouquinho só quando eu dou risada. Aí o Juca chamou a veinha mãe dos viventes aqui. Diz, fulana, vem aqui. A senhora, que bárbara. Quantos anos a senhora tem? Estou com quase 70. Barbaridade. O que a senhora foi fazer na festa? Pois era uma festinha dos vizinhos. E eu fui lá, né? Pelo fim, perdi o marido, dois filhos. E esse aqui, fatiado desse jeito. Diz, que barbaridade. E a senhora, daí eu fui baleada. Levei um tiro. Que barbaridade. Assim, mas que coisa de louco. Diz, e que a senhora foi baleada na encrenca? Diz, não, seu Juca. Foi na viria. Quase, quase na encrenca. A mãe de Faustino, velho, tinha uma cadela. E a cadela do Faustino era a cadela de lida de campo. Estava magra, magra, magra. Estava só o couro e o osso. A coitada da cadela não podia latir mais. Ela ia latir e fazia assim. Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! E, olha, dia de ventania, o Faustino tinha que amarrar a cadela num pau. Pegar uma corda, amarrar, porque senão o vento levava embora. Ele era tão magra que estava. Ai, o seu Cândido Moraes, o índio velho, muito respeitado, chegou lá e o Faustino ficou com vergonha daquela cadela magra, daquele jeito. Foi e perguntou, diz, seu Moraes, me diga uma coisa, o senhor que é um índio velho experimentado da vida, conhece de tudo um pouco, o que é bom eu dar pra esta cadela que está magra desse jeito? Ai, o velho deu uma bufada e disse assim, diz, olha, tu já experimentou dar de comer a cadela, Faustino? E o Faustino tinha uma admiração para aquela cadela, porque aquilo foi companheira dele de caçar leão naqueles varjeiros por lá. De certa feita, até o Faustino estava indo pra caçar. Ele e a cadelinha, a cadelinha era bem novinha, pequenininha. Aí ele ainda de repente deu de cara com o leão. Quando ele encontrou o leão, ele armou uma espingarda a doze, os dois canos, e dormiu na pontaria pra atirar na cabeça do leão. O leão sentou, ergueu as mãos pra cima e disse, por favor, não atire. Não atire, porque eu sou pai de família, tenho filho pra criar. Aí o Faustino levou um susto, né? Baixou a espingarda e a cadelinha veio e sentou nos garrãozinhos e ficou olhando. E ele botou a mão na cabeça, disse, meu Deus do céu, eu nunca vi dizer que leão falasse. Aí a cadelinha olhou pra ele e disse, nem eu. Eu sei que o Faustino velho, além de bolicheiro, sempre lidava com outros tipos de bicho lá numa bicharada, tinha porco, tinha galinha, galinha então tinha barbaridade. Então ele mandava fazer uns ovos de chumbo, comprava aqueles ovos de chumbo ou então de ferro pintava de branco e deixava no ninho da galinha pra servir de indês. Porque geralmente o ovo aquele a galinha quebra, então aquele era um ovo que ficava ali, a galinha inclusive não quebrava porque ela chegava, batia com o bico e machucava o bico e daí ela perdia o hábito aquele de curar o ovo. Aí ele foi numa casa de ferragem pra comprar ovo de chumbo pra pôr no ninho das galinhas. Chegou lá, tava um velhinho atendendo, tava lá no fundo. Aí ele deu uma batidinha no balcão, o velhinho veio com o óculosinho na ponta do nariz e caminhando bem arcadinho, tortinho, com as perninhas abertas. Aí ele foi e perguntou, diz, o senhor tem ovo de chumbo, é? O velho diz, não, eu caminho meio tortinho porque eu sofro de reumatismo, né? Faustino sempre viveu assim com... De jeito, sempre de jeito. Uma vez, deu uma chuvarada, rodou a ponta e ele tinha um burrinho muito nadador, então ele levou o burrinho lá no Rio da Varja pra cruzar o pessoal que ia pra um lado, pro outro, né? Pra endiado, que é pras bandas do Porto Feliz, outros que vinham pra meia lua, faxina-lo. Então, ele chegou ali e largava o burrinho nadando, o burrinho levava um pra lá e ele cobrava cinco pilas. Aí, de lá pra cá, montava outro no burrinho, o burrinho vinha nadando de volta, trazia pra cá mais cinco pilas. E, de repente, veio o padre, o padre que chegou ali e tal, montou no burrinho, o padre era meio pesado e o burrinho começou a nadar e meio afundou e tal, e o padre, velho, já tava com a água quase no pescoço, daí pegou um rosário e começou a rezar e o burrinho nadando. Só com o focinho de fora nadando e o padre no lombo e ele rezando com aquele rosáriozinho na mão. Dali a pouco, o Faustino botou a mão no cabelo, seu vigário do céu, pare de rezar, pare de rezar. Porque o senhor começa a rezar esse burrinho aí muito católico, ele já se ajoelha. E se ele se ajoelhar, ó, E a gaitada do José Luiz chorando lá num canto e continuava aquela sequência de causos naquele bolicho do Faustino Lara lá na meia lua. E de repente o Faustino tinha um irmão, o irmão do Faustino um blazer, um baita, um borracho. E o Faustino vivia ajudando ele. Diz, olha, mano velha, tu larga do bebê, pega esses 20 mirrais que eu vou te dar e começa a tua vida. O índio pegava os 20 mirrais e saía e voltava dali uns 15 dias sem nada. Tudo sujo, bomba, chavé rasgada, bota furada e numa situação feia. Bebia todo dia. O Faustino dava mais uns 20, 30, diz, olha, começa a tua vida, rapaz. Aí era outro porra. Enquanto não se acabava o dinheiro, não voltava. Até que passou anos daquele jeito, eu faço assim, desacorçou de ajudar o irmão. Aí um dia, diz, olha, não vou te dar um tostão mais, olha, vou te dar hoje só 10 mirrais. Tu pega esse dinheiro e vai te virar. Vai trabalhar, vagabundo. Fazer alguma coisa, fazer alguma coisa na vida. Só beber. Aí ele pegou os 10 e se mandou. Passa um mês, dois, fazia uns 3 meses e não parecia o Faustino dizia pra mulher, diz, olha mulher velha, o mano, acho que pegou jeito, deve estar trabalhando. Foi só não ajudar mais, ele começou a trabalhar. E um dia eles estavam tomando chimarrão assim na frente do bolicho. Daí a pouco vinha vindo o mano, o Faustino acabando num cavalo muito bonito, ele bem arrumado, o cavalo bem ensilhado. Aí ele disse pra mulher, diz, tu viu? Pegou jeito, tá trabalhando. Tá arrumando o dinheiro, viu? Passou na estrada, nem chegou, porque não tava sedando mais que o Faustino. E o Faustino gritou, ô mano velho, quer dizer que agora pegou jeito, tá trabalhando, ganhando o seu dinheirinho, comprou um cavalo. Como é que tá fazendo, rapaz? Não sei que é trabalhão, coisa nenhuma. Eu vendi um vasilhame. Mas entre as figuras importantes daquela redondeza existia um tal de Juca Mentira. Este mentia por música. E sempre pela música do José Luiz. E de certa feita lhe contando lhe contando pra índio domador fui eu. Eu fui o maior domador lá dos meus pagos. Eu pegava 30, 40, 50 cavalos pra domar e entregava de réde no chão. Mas me lembro que de certa feita eu peguei uma cavalhada pra domar e no meio desta tropilha tinha um cavalo chamado Lubisome. este era o cavalo mais corcoviador que o solo esquentou destes pagos do Rio Grande. Pra vocês terem mais ou menos uma impressão do quanto que este cavalo corcoviava e a mulher dele chamava-se Belinha. Está aí a Belinha que não me deixa mentir não é mesmo o Belinha? E ela dizia José sabia que ele estava mentindo e o pessoal estava notando que ele estava mentindo. E ele disse olha vou ler contar a história do Lubisomem. Eu ensilhei o Lubisomem mandei palanquear o bicho era mais ou menos umas duas horas da tarde. o povo se reuniu pra ver o desastre e o bicho bufava no pé de amigo e às três horas da tarde eu me fui pro lombo do animal. Faltavam as garra e eu me fui pro lombo. E este cavalo saiu corcoviando dentro da mangueira pulou a cerca e se fomos e se fomos num lajadão de pedra e o pulo menor que o cavalo dava era quinze vinte metros de altura não é mesmo Belinha? E a Belinha dizia pra ele José hum e ele é conto o cavalo veio descer rumo ao rio das lavadeiras arrancando o calaco das pedras e passemos por perto de umas árvores bem grandes e num pulo que o cavalo deu o cavalo deu um pulo tão alto e naquela hora arrebentou os barbantes da barrigueira e nós se apartemos lá nas alturas e eu virei uns três quatro cambaiotas no ar e a minha sorte meus amigos foi o gaio de uma árvore tinha mais ou menos vinte e cinco metros de altura aí o pessoal admirados mas seu Juca o senhor alcançou o gaio diz não na ida não mas na volta eu caí agarrado no gaio e por farta de sorte ou por muita sorte me arrebenta o gaio e eu vim enrolando e caí no colo da Belinha que tava lavando roupa lá no rio das lavadeiras que mais tarde veio ser minha mulher que é esta que tá aqui de corpo presente não é mesmo Belinha e a Belinha dizia pra ele José hum favor hum alivenant vela aqui não é mesmo dado é mesmo